Estamos aqui nos fundos da Avenida Brasília, onde a Prefeitura, através da empreiteira que venceu a licitação, está fazendo um trabalho aqui monstruoso para escoamento dessas águas aqui, desse banhado, desse pântano, que acaba formando um lago em ocasiões de chuvas mais fortes. E nós estamos aqui na última etapa da obra, e a seguir então as imagens, para que vocês entendam a dificuldade aqui dos trabalhos. A seguir as imagens. Então a dificuldade toda é você calcular o desnível que nós temos aqui para poder, para que a gente possa escoar essas águas aqui. Por essa maneira, até lá naquela nascente, no fundo lá do novo loteamento Monte Alto, Monte Belo. Então, eles trabalham com pouca decrividade. Temos aqui um fundo de, tipo, fundo de uma bacia. Então, fica, torna-se sempre difícil o escoamento das águas. Está bem próximo aqui, ó, que os engenheiros calculando ainda qual que é o ganho que eles têm para poder escoar essas águas. Olhem, só mais uma tomada da parte final da galeria de águas pluviais, aqui no final da Avenida Brasília. Olha, essa tubulação, acho que vai ajudar a escoar a água dessa empresa aqui. Aqui nesse canto, durante as chuvas fortes, avolumava uma grande quantidade de águas. Pelo que eu estou percebendo aqui, a galeria vai ter aqui um Y, pegando a água desse ponto e lá daquele outro ponto, onde está o lagozinho, a represinha. Aqui eu estou sob a área de alagados, do local conhecido como lagozinho, que agora foi drenado para que a tubulação possa passar aqui, ó. A tubulação vai passar aqui, a tela em cima e a prefeitura tem aqui um projeto que vai ser executado, não sei se agora ou mais para frente, de uma avenida. Uma avenida que vai dar continuidade lá onde temos aqueles postes lá em cima, ó. Mas para isso é necessário drenar toda essa água. Por isso então, essas galerias que eu venho filmando já há algum tempo, com alta profundidade e com manilhas, tubos, de um metro e meio. Aqui, após o processo de, após o lago ser drenado, temos aqui as águas separadas do local, aqui à minha esquerda, onde vai passar a avenida, uma nova avenida. Aqui, funcionários da empresa, fazendo as medições de topografia para o estudo da colocação dessas manilhas, essa tubulação. O X da questão aqui, a dificuldade maior é saber se há desnível pela lei da gravidade, para que as manilhas possam levar essas águas até lá naquele emissário novo que a prefeitura está abrindo ali, na avenida Brasília, que segue nesse sentido com o domínio Morada do Sol, à esquerda, lá. Uma família grande de Marrecos. Ali na frente, uma família de Marrecos selvagens, que ainda insistem em sobreviver aqui nesse local, onde o habitat deles está sendo suprimido. A prefeitura hoje luta para drenar esse lago, para que haja aqui uma avenida interligando dois setores da cidade, duas regiões da cidade. Infelizmente, essas são as consequências do progresso. Olhem só, gente, que Marrecos lindos. Não dá vontade de ter um desses em casa? Marrecos linda. E ali então, o local onde a prefeitura vai abrir uma avenida. Ali na frente, uma família inteira de Quero Queros. nos meus 60 anos de idade eu nunca vi tanto quero-quero junto tenho visto muito por aí casais casais com filhotes mas uma família grande assim nunca